É a Karina Copo que está chamando, ela já está em outro ponto da cidade, então vamos contigo Karina, onde você está? A informação. Zanotto, agora a gente está aqui em frente ao posto de saúde da Prainha, este posto de saúde que ficou fechado ontem e hoje por enquanto ainda está fechado, nenhum funcionário apareceu por aqui ainda, claro que o posto de saúde normalmente abre às 8 horas da manhã, mas por enquanto nenhuma movimentação. A gente hoje não sabe ainda o que vai acontecer, é um dia de incertezas, depois que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que 50% dos serviços da área da saúde sejam mantidos, a gente não sabe se o sindicato realmente vai cumprir aí essa determinação, isso porque o TJ também estabeleceu multa diária de 100 mil reais ao sindicato. O sindicato informou em nota que eles vão recorrer dessa decisão do TJ via judicial e que vão continuar lutando contra esse projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores, que trata da parceria com organizações sociais, então hoje é um dia de incertezas. Eu acho que a principal dica, Zanotto, para o pessoal que está em casa e que tem hoje exames agendados ou consultas agendadas nos postos de saúde é dar uma ligadinha para a unidade de saúde para saber se eles estão atendendo, se os médicos estão atendendo, se os plantonistas estão por aqui antes de sair de casa, antes de pegar o ônibus e antes de se deslocar até a unidade de saúde, porque realmente a gente não sabe como que vai ser, se os servidores vão acatar essa decisão ou não. O Tribunal de Justiça também determinou nessa decisão que os grevistas, eles não impeçam os trabalhadores que não aderiram a essa paralisação de entrar no local de trabalho e de fazer o atendimento ao público. Por isso a gente não sabe se as unidades vão estar realmente atendendo ou não. Vai haver uma assembleia da categoria a partir da 1h da tarde, que então deve definir aí os rumos dessa paralisação que começou ontem oficialmente e hoje está no seu segundo dia, Zanotto.